O pinguim é uma ave marinha que vive principalmente na Antártida. Algumas espécies vivem nas regiões das Ilhas Malvinas e Galápagos. Em todo o mundo, estima-se que existem mais de 17 espécies. O tempo médio de vida de um pinguim é de 30 anos. Seu jeito próprio de andar e as asas curtas se destacam. Eles possuem as asas curtas, que são resultado de um processo de transformação para a sobrevivência na vida aquática e não servem para voar no ar. As asas são utilizadas como nadadeiras. Além disso, as patas possuem membranas que auxiliam na natação. O corpo dos pinguins possui uma camada espessa de gordura, que serve de isolante térmico, auxiliando no controle de temperatura corporal. Os pinguins possuem penas que apresentam uma secreção de óleos, que servem de impermeabilizantes contra as baixas temperaturas dos locais em que vivem. Os pinguins são fiéis a seus parceiros na maioria das espécies. No período de reprodução, o mesmo casal se une a cada estação. O encontro é marcado pela dança nupcial, que representa a união do casal. O macho faz a oferta de pedras para a construção do ninho, e com a aceitação da fêmea, ocorre a cópula. Os pinguins são animais horríparos, e o tempo de eclosão do ovo demora em média de 5 a 6 semanas. No período em que se põe o ovo, a busca por alimento é revezada entre o macho e a fêmea, para que o ovo não fique sozinho e seja alvo de predadores. Após o nascimento, os pais auxiliam na alimentação e protegem o filhote de predadores. pú. E. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.